Meu irmão comprou um iPhone 8 Plus pela Aliexpress e tava com medo de vir uma pedra kkkk. Tá pesado hoje, tá pesado, sei lá, meu irmão. Vamos lá. Tá pesado, né? Vai bater. Você vai bater com o filho? Que é bom? Vamos te ajudar a te ajudar da calma. Dia vai bater bem linda, que você faz as outras células. Você vai bater a calma de ouro e a calma, mas você vai bater a calma de, ouro. Tô. Tô, eu vou bater. Tô, eu vou bater a calma de 40 minutos. Gravei a reação dele quando o celular chegou, depois de quase dois meses de espera.